Um casal foi preso ontem à noite, suspeito de roubar um idoso de 68 anos. Isso aconteceu numa distribuidora de água, viu, gente? Na Vila Marchete, em São João del Rey. Deixa eu conversar com a Gisele Clara, que já tá aqui. Gisele tá correndo, tava lá, tava lá fazendo reportagem, agora já tá aqui pronta pra poder trazer a notícia pra gente. Onipresente. Pois é mesmo, né? Onipresente, olha só, onipresente. Você e Juliana Zóide também é, porque a gente tá sempre aqui. A Juliana Zóide tá sendo vista, mas tá sempre presente aqui, porque com a gente ela tá falando o tempo todo, né? Exatamente, tá aqui, ó, no vidinho. O pessoal de casa podia escutar a Juliana Zóide também. Vocês gostariam, gente, de escutar a Juliana Zóide? De saber o que a diretora tá achando do jornal, né? Aquela conversa com a gente o tempo todo. Tomara que ela fale bem com a gente, né? Não vai puxar a orelha no ar pra todo mundo, mas não vai fazer isso não, com certeza não. Ô, Gi, o que aconteceu lá em São João del Rey? Pois é, Alessandro, esse assalto foi numa distribuidora de água que fica, como você falou, na Vila Marquete, lá em São João del Rey, e tinha um idoso dentro dessa distribuidora, lá como cliente. O que aconteceu? Esse casal chegou na distribuidora, o rapaz, de 26 anos, anunciou o assalto e simulou estar armado. Ele levou cerca de R$ 1.083,00, um cheque e R$ 5,00 que estavam com esse idoso. O casal saiu em direção ao bairro Matosinhos, lá em São João del Rey, e a polícia, fazendo rastreamento, conseguiu encontrar os dois. A jovem de 19 anos que estava com esse rapaz, estava com uma mochila, e todo o dinheiro que foi roubado estava guardado lá. A polícia conseguiu recuperar todo esse valor e os dois foram presos. A polícia conseguiu recuperar todo esse valor.